Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu estou aqui com essas maravilhosas, com a Sofia e com a Folha de Menta. Olivia. Finalmente eu trouxe com elas. Eu não sei que tá dando certo esse vídeo, eu não sei, gente. Hoje estamos aqui com o nosso querido, querido, querido mesmo, evento de outono. Né, gente? Vamos lá aí, por favor. Gente? Alguma coisa, né? Nada de uma árvore. É, né? Brotou do nada de uma árvore. Aí, gente, você vai poder ganhar o quê? Esse cabeça aqui, essa torta com o cavalo e esse fungo que tá na bunda do cavalo aqui. Muito chique. Ele tá meio infectado, bora sair de perto, né? Meu... aí vai passar pra bunda do meu cavalo, né? É, que delícia. Aí, vocês vão ficar derrubando essas árvores aqui, essas... Que as... que a... agora ali é coisa assim, né? Derrubou, né? Eu ganhei dinheiro. É, você ganha essas coisinhas aqui em cima, a hora que eu vou aproximar a câmera agora. Aí, aí, vocês vão ganhar isso. É tipo do verão, né? A mesma coisa do verão, né? É, agora. É, né? Tudo é a mesma coisa. Aí, você derruba essas árvores lindas aqui. Aí, cai folha e cai noz. As noz, né? Noz, noz, porque agora a gente tá meio na América. É noz. Não é castanha, é noz. Aí, você vem aqui nesse Henry Jr. Ele é o Junior. Fala com ele. Coloca na primeira opção e você precisa de cinco castanhas. Aí, você aperta de novo aqui e você ganha. Eu ganhei um fungo, gente. Ganhei um fungo. Aí, tem esse Pencheron muito fofinho aqui, que a Sofia tá louca com um dele. Tô aqui, hein? Um gigante aqui, mano. Um que, mulher? Um que? Ah, tem um... Hã? Cortou. Deixa ele ver aí. Olha, agora eu tô com um fungo na bunda do cavalo. Acabei de pegar um fungo, mas não é um gigante. E vê o seu. Esse cogumelo é pra quê, gente? Troca pra quê? Eu tô com 158. É porque agora chegamos o inverno. Ainda não, outono. Outono? É, outono. Que inverno? O quê, gente? Ai, meu Deus. Daqui a 13 dias, gente. Daqui a 13 dias. Vai ter o quê? 15 dias dos meus neném. Vai acabar. Alô, hein. Não, alô, hein. Ué, já? Já, daqui a 13 dias. Eu acho que vai juntar com esse evento. Vai demorar um grande dia. Tá? Acho que... Eu acho que ia demorar mais, mas aconteceu aquele imprevisto, né? Que adiantaram, né? Eita, que... Coisado. Sim, gente. Eu já entendi o porquê que eles adiantaram. Por quê? Porque, tipo, se eles mudaram até o negócio do jogo, que é o... O ícone, o desenho, provavelmente deve ter sido por isso. Acho que sim. E tá muito detalhado, cara. Realmente. Não sou... Gente, temos três novas raças... Novas raças, não. Novas pelagens. Que é esse quarto de milha, assim. Cheio de folha de outono. Que ficou, tá, o meu assim, meio que parece que pegou a... A cola e a... Folha e colou, assim, no lado do cavalo, sabe? Temos aquele ali, o lindo, maravilhoso Pencheron. Esse daqui. E também temos um Fjord que até hoje a gente não encontrou. A minha encontrou, vocês encontraram. Ela é bonita, é feio? Eu encontro. Ele é feio. Ah, então é feio. Ele é bonito. A outra é bonita. Parece que foi uma criança que fez ele. O que desenhou, assim... Não, ele tem um cogumelo em cima dele, assim. Desenho. Sério? Parece fungo. Quem? Eu ganhei uma aura de folha. Ah, mentira. Tá vendo? É trocando que ganha aura de folha. Eu ganhei uma torta pro cavalo ficar andando com a torta na boca. Ah, não, gente. Foi uma aura, não. Foi um... Um efetinho pro rabo do cavalo. Ô, tristeza. Eu encontrei... Não, eu consegui uma aura. Tem o nome aura? Conseguiu? Tem aura o nome. Ixi, gente. Olha aqui. Deixa eu ver. Acessórios. Aqui. Aura. Map levels. Olha aqui. Fica saindo o aura. Não dá pra ver nenhuma aura aqui. Tá dando problema. Ai, paralisou. Conseguiu o que, mulher? Eu consegui a massa da mão. Ai, que lindo. Apaixonei, Brasil. Gente, então já deixa o like. Se inscreva no canal pra mais videozinhos aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Que tem demais... Já vai acabar, é? Não. Mulher! Só tem uns 5 minutos de vídeo, eu acho. Nem 5. Nem 5. Foi mesmo. Pula. Tem... Tem aqui um congumelo? Aham. Aham. Todo mundo. Nossa! A primeira coisa que o povo vê. Um congumelo? Né? Desce do cavalo, né? Ai, gente. Eu vou ter que sair aqui porque... As carinhas tipo do grupo... Toda... A camiseta é só. Mas falta eu ter que sair, tá? Tchau. Tá, tchauzinho. Tchau, né? Gente, eu não tô... Não acho que tô... Eita, brigar não, gente. Brigar não. Que é isso? Era pra mim. Ok, né? É o seguinte. Eu quero muito o cogumelinho. E pra você tá aqui? Pra quem? Eu tenho... Tá dando um presente pra quem? Vê. Eu vou fazer um presente. Que presente? Que presente? Ah, tá. Era um congumelo. Eu tenho... Ah, tá. Eu e ela temos congumelo na bunda do cavalo. Você não tem. Eu tenho folha. Coloca. Mas que folha? Deixa eu ver. Coloca. Cadê? Eu tô vendo não. Tem um monte de nome na frente. Ai, que coisa linda. O meu é aura mesmo. O dela foi folha. O meu é aura. Olha que aura saindo da bunda do cavalo. Assim, ó. Parece que tá pisando em folha. Eu tenho uma torta na boca do cavalo. Olha. Tem chantilly. Né? Só de efeito mesmo, né? Eu tenho uma... Ela tem uma... Como que ganha a porra da aura, velho? Fica trocando aquele negócio com o cara lá. Aquele negócio lá. Ah, pior. Pinha. Eu não tô conseguindo mais pinha. Tá. A mulher tá... A mulher tá tentando... A mulher tá tentando... Eu tô... Ele tá muito gordo. Eu acho que é o fungo que tá... Uma demais. Tá suprindo a energia dele. O fungo na bunda dele. Olha. Meu Deus. Tá ficando maior. Ai. Vamos pra onde? Floresta. Quem foi pra... Pra ilha da caverna? Caverna. Não é a ilha da caverna. Pra... Eu. Já tá. Eu. Bucrã, nisso? Eu acabei de perceber que ganha por causa desse peixeirão de coisa. Ô, gente. Aqui na floresta tem um cogumano gigante e embaixo dele tem um bucatinho pequenininho. Mentira. Eu tô aqui. Cadê? Eu tô aqui gigante. Corre. Eita, que é verdade. Barbaros. Mulher, divide comigo. Eu vou... Eu vou... Eu vou dar uma olhada na... Corta. ...de as ilhas. Nossa, vai pra tu. Não dá pra vir. É não, véi. É não, véi. É não, véi. O que é doida? Eu acabei de encontrar os... Eu acabei de encontrar o... O Friod com o cogumelo. Ai, que feio. É bonitinho. Não, é bonitinho. Vai. Não é feio não. Vai. É uma coisa estranha, mas é bonitinha. Quem é o... Eu não. Eu tô ruim do laço, viu? Eu tô pobre. Eu vou fazer até alguns laços pra mim. É meu, viu? É meu. Não, mulher. Não vou pegar, não. Não se preocupe, não. Criatura de Deus. O que é isso? O que é isso aqui? Que alguém encontrar um... Me dá, por favor? Que alguém encontrar outro. Gente, esse é o outro, ó. Eita, deixa eu... Pega aí alguém pra eu tirar print. Não é isso. Ai, que é isso, mulher? Esse é o cogumelo. Ele tem nariz vermelho. É uma rena, coitada. Ai. É uma rena. É uma rena. Eu tô procurando outro. Ninguém tem outro, não. Não é, mulher. Eu quero ter um de cara. Sofie, pega esse cavalo logo. Não, é. Antes que alguém entre no servidor e pegue. Ih, pega logo, viu? Que vontade de falar. Não vem na floresta. Ai, que porra. Ai, que dizer... Que dizer assim, não vem na floresta, ele vai dizer. Alguma coisa tá escondendo, então eu vou na floresta, né? Tem... O... O cogumelo, ele dá... Três? Mais 15% de vontade pro cavalo. Certo? Peguei, gente. Ai, que massa. Eu quero um pra mim. Tá bem. Tá triste. Obrigada, Lívia. De nada. Você vai me agradecer também por deixar ele vivo, hein? É verdade. Tá brincando, gente. Depois vocês vêm pra eu tirar um prince. Pra colocar de capa de vídeo. Ele vem, eu tô tendo a velocidade. Olha a coisa. Peraí, peraí, Sofia. Peraí, Sofia. Deixa eu ver, deixa eu ver. Sério. Cuidado. O menino é ele bem. Olha. Gente, mas ele não é feio não, vai. Ele é bonitinho, vai. Olha que fofinho. Ele não é tão feio, não. É assim. Tem um escudo de folha dele. Tem? Eu também tenho. Eu não tenho, não. Tô pobre. Eu achei feio. Eu achei feio. É uma folha. Era pra ser... É de que cor? Ah, aqui não tem. É só lá na ilha principal que tem os negócios. Mas é que vai ganhar dinheiro. Sim. 301. Já? Eu tô com 441. Minha gente, eu não saí do 100. Vou dar comida aos cavalos. Vou encher ele de comida. Vou até explodir pra ver que ganha alguma coisa. Toma, eu vou dar até laranja pra você. Porque é outono, laranja. Uh, cheguei aos 200. Dê comida. Cuide do seu cavalo. Ele ama. Ele ama, tá? Eu acho que isso é na principal que tem negócio de evento. É verdade. Vai que... Vamos lá de ângulo. Vai que eu encontro o meu fjord, né? Que o próximo... Não é principal, não. O primeiro fjordinho do outro, acho que ele tava... Ah, não. Não, não. Não, não. Era pra tu pegar, mãe. Eu não tenho nenhum. Eu acho que aqui não tem, não, viu? Eu acho que vai ser procura em vão. Hã? Será que eu vou aqui? Aqui tem? Vamos procurar, Sarah. Eu volto com vocês. Ou quando eu encontro alguma coisa interessante. E aí... Só cinco? Que bosta. Gente, é o seguinte. Vocês vão pegar folhas, nozes e cogumelos das árvores. Cogumelo é do chão, tá? Das árvores não. Daí, você tem esse cavalo aqui. Temos esse cavalo, como eu falei pra vocês. Temos aquele dali e aquele da Sofia, que vocês viram no vídeo. E pra vocês trocarem as coisas, você vem aqui nesse Henry Jr. E você troca lá. E esse é o evento. Simplesmente isso. Qualquer coisa que a gente descobri mais coisas, a gente vem aqui e avisa vocês, tá? Beleza? Então, o vídeo de hoje é isso. Isso foi bem simples, bem aleatório. Eu já fiz 613. Gente do céu. Eita! Com essas moedinhas que você consegue, você vem aqui no Larry. E vem aqui em comprar. E aqui em cima tem um loja de eventos. Daí, você tem esse tudo de evento aqui pra vocês trocarem. E também, esse negócio, você ganha lá na troca, tá? Sim. Então, esse é o vídeo de hoje. A minha tá do... A minha tá do... Ó, é a minha tá do dia pelos peixes. Gente, até mais. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Um beijão. Ó, tá gostando. Tchau, gente. Já deixa o like e se inscreva no canal, hein? Pra mais videozinhos. Bye, bye.